Eu corto uma nota com o governo buscando renda para a integridade de câmara, buscando ver trovas de pessoas e um onderzoico. E nós, de Partido Democrático, está aí e saquem. Bom, é mais, a integridade do Partido Democrático foi de sua primeira apresentação do parlamento em 2005, apresentar a ideia de uma integridade de câmara, e em 2017, agora, com a nossa firme, o Acordo de Governação, o que o resultado foi de saque, está nada outro, com o qual o Partido Democrático tem um plano de governação, e o tema de integridade. E praticamente a integridade não está completamente de acordo com isso, é indispensável para respeitar as normas de boa governação, para ter transparência, para o povo sabe, de fato, o que está acontecendo com a sua placa, com o Acordo de Gastar, quem está gastando. Então, aqui não me tinha uma carta, que mostra que eu não sei se eu vou fazer uma renda de carta, e a gente pode ir para a casa, aqui está caindo no nosso inbox, nós temos, nós renda, não, o que está mandando a nós, ou se eu não me ouvi, sabe, não, mesmo renda, não, o que está mandando a nós, o que está passando. Então, a carta aqui está saindo para o Aruba-Huis-team, está mandando já sabra 1 de mei 2021 para o novo bordo de Maínta, e está o ordo mandado para o Primeiro-Ministro Evelyn Weaver-Cruz. O subjeto é urgente, não é um teigro gedrag, que foi o mais do Ministro, o Den Haag. E está tratando de Ministro Plenipotenciário, o ex-Ministro Plenipotenciário, o Sr. Guilfred Bezalir. A fortaleza, eu tenho visto nós prens, o Willem, o Criolho, e para que eu não me visto isso aí? O grupo aqui, e lá que eu me visto de viajar com a carta aqui, também está para mim como beijar, tem nos comunicados de prens, com o Sali, para turgente, para bom e espor-lhes, a carta. O grupo aqui está acercado para mim, e não é uma preocupação mais grande. Não está visto para mim, e não é uma preocupação, sobre todo o mundo. Não é uma preocupação, não é uma preocupação mais como um grupo que está sostenido овать na maioria, e não é uma preocupação, com a comportação, com a integridade do ex-Ministro, Sr. Guilfred Bezalir. com essa maneira de finanças de Aruba Reis, com esse gasto de placa, com esse acordo com amigos, com muita experiência para organizar um evento de maneira de Aruba Dar. E vou repetir, não tem a minha palavra, não, por conta, botar dentro da carta, que não com a minha frente, com nossa raça disponível para a gente preparar com integridade, de facto, cerca do governo aqui e também cerca do Partido Raiz, Sr. Urshel Ahrens, que diz uma palavra, diz um cabai campanha, diz tof para tirar de bobo, para o Partido Democrático ou essa aqui, não tem caso. Mientras que em 2020 para 2021, o país aqui está em crise, todos os reinos drenam florim turbando. A carta aqui explica que o Sr. Bezaryl está nenga de biba, dentro da casa, que está disponível para a sua pessoa, e a Aruba Reis para decenas de milhas de florim de cora gastando. Aqui está em 2018. Os budgetos para a organização te ver superar com הח adrenalina ... tomou-se para a軍ar�ordes dum, depois de milhas de mar?" 18 poros, cerca de milha dearição de Fic army, durante o Marcos de para 2020 eles vão conseguir測ços de circun o ministro de Aruba-Dag para organizar. Isso tem, mas, o ministro de Aruba-Huiz está para mais de 20.000 euros em roda, com a causa da forza costoverscredição que o ministro de ministro de Aruba-Dag parecem a dar.